Fala aí, guys! Beleza? Então, como é que vocês estão aí, pessoal? Eu espero que estejam todos bem aí. Eu queria agradecer pelo último vídeo aí. Teve vários comentários aí com a hashtag opedro10k. Obrigado mesmo. Vou mostrar alguns aqui que pediram um salve lá. Vai estar passando aí enquanto eu falo. Desculpa se eu esqueci de alguém aí, porque realmente não dá pra mostrar todo mundo. E aquele salve especial também que teve uns amigos aí que falaram que comentam desde sempre e não receberam. Tá aí, mano. É, eu lembro de vocês sim. Eu vou botar o link de vocês aí. O primeiro aí é o The Shadow of the King, mano. Desculpa aí a pronúncia. Meu inglês nível é zero, tá ligado? My English not is very good. E o próximo que eu quero mandar aí também é o Breezy, velho. Valeu por vir sempre comentando aí, mano. Eu não esqueci de você não. Relaxa. E no vídeo de hoje aqui eu quero mostrar alguns bugs aí que vem acontecendo nesses últimos dias. Inclusive tem um bug que aconteceu hoje, mano. Dia 28. Um bug bem bizarro e eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas antes me segue no Twitter aí que vai estar aqui na descrição. Então, o primeiro bug aqui que eu quero citar é esse bug que aconteceu com o Tiffel aqui. Alguns dias aí atrás, uma semana talvez. Na verdade não foi ele que descobriu o bug nem nada. Mas ele que é minha referência aí por ele ter feito em live e tudo mais. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O bug aí consistia em você simplesmente fazer ali uma estrutura com construções. E depois com uma simples editada ali na escada, você acabava quebrando um prédio inteiro, mano. Vai estar aí passando aí pra vocês. Então, esse bug aí é bem bizarro aí. Demorou até um tempinho pra ser corrigido. Bora ir pro próximo bug e agora eu quero citar um outro aqui também envolvendo destruir construções. Nesse aqui bastava você dar um único toque em qualquer construção e você destruir ela. Você podia sair correndo assim no meio de um prédio e simplesmente destruir tudo. Eu gravei um trechinho aqui com o Gabriel Sander. Então, dá uma olhada aí. Ele gravou até pro canal dele. Então, se alguém quiser dar uma olhada lá em uns outros bugs que ele fez lá, dá uma passada lá no vídeo dele. Consegui. Conseguiu? Aham. Caraca, que nojento, velho. Destrói tudo, velho. Nossa, que da hora isso aqui. Vamos ver. Eu acho que vai dar 30 segundos pra levar. Cuidado. Aí, quebrou. Nossa, é muito apelado. Mano, o próximo bug aqui que eu quero citar é um bug que aconteceu hoje no domingo, dia 28. Um bug bem estranho aí que aconteceu com a chegada dos novos desafios aí de Halloween, né? Normalmente, se você concluísse esse desafio, você ganharia experiência, né? O XP ali. Que não é tanta coisa. Você ganharia uns 500 de experiência. Porém, com esse bug, você poderia ganhar até 350 estrelas, cara. Sim. Meus amigos todos, praticamente, ocuparam o passe até o nível 100. Bem, infelizmente, eu não tava online nesse momento, porque eu fiquei muito triste, velho. Na hora que eu cheguei em casa, eu vi as mensagens, eu fiquei tipo, ah, não, não acredito, velho. Mas o bug foi arrumado muito rápido. A Epic Games até tweetou aqui, falando que realmente ocorreu um bug aí e que eles já tinham arrumado. Porém, quem conseguiu ocupar o passe aí até o final, eles não vão retirar. Ok, pra finalizar aqui, eu quero voltar a falar do bug do Blackouts, é. Aquele bug lá que ocorreu, que apareceu uma manchinha vermelha na tela dele. É, pra quem não tá ligado, esse bug também ocorreu com o Ninja, velho. É, teve aquela polêmica lá, da gente falando de ser um bug e um hack. Muita gente pediu pra eu vir falar sobre aqui de novo, porque eu tinha falado que eu achei que era um hack. E depois que saiu isso, eu não falei mais nada. Mas, é, o meu ponto de vista aí não tava muito certo. E acabou que a Epic Games veio falar que era um bug. Então, eu acho que é isso, guys. Vou finalizar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado aí. Deixa um like se gostou. Se inscreve no canal, comenta sugestões de vídeos novos aí. Me segue no Twitter, como eu disse no início. E fale...